Eu não quero ser mais um em meio a multidão Ser guiado apenas pela emoção Ter uma noite cristã e não saber amar Eu quero fazer a diferença onde for Com carinho ouvir a voz do meu Senhor Dedicar a minha vida e ser fiel Se tem uma vida que apareça não tem graça e sem sabor No orgulho a desfruta do meu amor Não me levará, não me levará a nada Eu quero ser a voz de Deus, sempre me guardar Eu quero ser pra sempre em mim o seu olhar Eu quero ser Deus comigo todo dia Eu quero ser guiado pela sua direção A grande 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 de Deus Eu quero ser o som de Deus em que eu vivei Que bom era Deus Agora é 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 Deus Eu não quero mais ficar calado por aí Então no time eu revenei Eu vou ouvir, quero orar meu peito já e ver acontecer Eu quero ser guiado pela fé e pelo amor Vou curar, obedecer o meu Senhor Quero ver que mais promessa se cumprir Cheiro que eu já deixo o olho transformado em cheiro de emoção Quero ser o sol da terra, luz e inspiração Quando eu orar, quando eu orar Eu quero ver o céu pra mim Eu quero ter o meu Deus sempre a me guardar Eu quero ter pra sempre o seu olhar Eu quero ver o teu comigo todo dia, todo dia Vou curar e ser guiado pela sua direção Fazer a diferença e ver o meu mundo Eu quero ter o meu Deus Eu quero ter o meu Deus sempre a me guardar Eu quero ter pra sempre o seu olhar Eu quero ver o teu comigo todo dia, todo dia Vou curar e ser guiado pela sua direção Fazer a diferença e ver o meu mundo Eu quero ter o meu Deus sempre a me guardar Eu quero ter o meu Deus sempre a me guardar Eu quero ter o meu Deus sempre a me guardar Eu quero ter o meu Deus sempre a me guardar Eu quero ter o meu Deus sempre a me guardar Eu quero ter o meu Deus sempre a me guardar Eu quero ter o meu Deus sempre a me guardar Obrigado.